Olá meus amigos estamos de volta e neste vídeo vamos explicar um dos crafts mais épicos que existe atualmente no jogo. Craftar Bossa Weapon que nos permite ter um setup de 11 link, 11 link e meio por assim dizer no jogo atualmente. Eu usei esta versão, esta ideia na build do Kellen Gollum com o Disquire, portanto a partir da introdução do Disquire é possível tirar proveito destas Weapons que têm 5 sockets nos seus modificadores, ficando ao Shield são mais 3 e depois mais os 3 sockets da Weapon nós podemos ter um setup de 11 links. É algo extremamente roubado e eu vou vos ensinar aqui neste vídeo como fazê-lo. Isto é um processo muito longo, portanto eu vou te explicar a receita. Eu já publiquei um vídeo a explicar mais ou menos qual é a ideia dos modificadores, porque destes modificadores e neste vídeo vou explicar o craft e não a razão de escolher estes modificadores, senão o vídeo fica muito longo, ok? Se tiver alguma dúvida deixem aí nos comentários. Então vamos lá, este vídeo tem muitos segredos, muitos truques e vocês têm que acompanhar passo a passo para entender. Eu tenho que agradecer este vídeo ao nosso amigo LD Acho que esteve durante muito tempo a tentar craftar estas Weapons, acabou de descobrir muitas coisas e partilhou comigo e eu hoje vou partilhar com vocês. Portanto, LD Acho, top! Então vamos lá, vocês vamos começar por, este é uma Weapon de duas influências, então nós vamos ter que criar duas Weapons que depois vamos juntar com a Awakened Orb. Primeiro, o primeiro segredo aqui deste craft é a escolha da base. Por incrível que pareça, nós vamos usar uma base que é de item level 75. Porquê? Porque tem um segredo. Se nós usarmos uma base de item level 75, vai nos ser mais fácil depois rolar os modificadores que nós queremos. É estranho, mas é mesmo assim. Nós vamos começar com uma base Shaper. Nós aqui, para este exemplo, estamos a usar uma Imperial Claw, que tem um implícito de life gain on it. E eu recomendo usarem isto, vocês podem usar outros Weapons, mas vocês têm que pensar sempre assim. Quando vocês vão fazer um craft, craft, a base é importante, porque caso vocês, o craft se desviem um pouco e vá cair para outro tipo de Weapon, é importante vocês saberem se vendem facilmente ou não. Então a base, mesmo para o meu exemplo, que é o Kalen do Goal, uma base não interessa. Depois, se vocês quiserem vender, é muito importante. Então usem uma base que depois pode servir para outras Builds. Isto é muito importante quando vocês estão a fazer craft desta dimensão de investimento. Então, vamos escolher uma Imperial Claw. Nós vamos querer craftar porcentagens de Attack Damage. Portanto, vocês podem ver aqui com os modificadores. Nós temos como prefixos, mais um level só que ativemos, More Attack Damage e Ruthless. A primeira parte do craft é a gente tratar dos prefixos e a segunda é os sufixos. Então, para ter os prefixos, nós vamos juntar uma Shaper Weapon com Attack Damage, More Attack Damage, e uma Elder Weapon com Ruthless. Nós vamos ter a nossa versão, a nossa Weapon Shaper, que vai ser a base, vai ser a base com que nós vamos guardar. E aí a da Welder, a Claw do Welder, vai ser para sacrificar. Tem que ser item level 80. Então, aqui começa a confusão e também começa aqui o segredo deste craft, que é o Rutless é level 80. É um mod que rola no máximo de level 80, e por isso a base do Elder tem que ser level 80. O Socket James Attack é um mod de level 83, mas a base que nós vamos usar é de level 75. E aqui está o segredo do negócio. É que dá para craftar um mod 83 numa Weapon de item level 75. E vocês dizem, como assim, você está doido? Não está doido? Isto é uma descoberta do LDH, crédito 100% para o LDH, é que se vocês usarem as bestas, o craft das bestas que tiram o sufixo e colocam por fixo, o craft funciona num item level qualquer, funciona na base de item level 75, e como a besta, o craft, a besta que vocês vão usar é de item level 83, ela vai colocar modos de item level 83. Então este é o primeiro grande segredo deste craft, é usar bestiary, portanto agradecer outra vez ao LDH por revelar esta dica, vocês usarem a bestiary para inserir o mod de item level 83 numa base de item level 75. Eu já vou explicar porquê item level 75. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É ter uma Weapon Shaper rara com dois sufixos. Isto é possível, é, vocês fazem alteration, vocês fazem transmutation, alteration, tem que ter um sufixo e um prefixo, vocês fazem regal, quando vocês fazem regal, ela vai ter dois sufixos e um prefixo, e vocês jogam um anulo até limparem os prefixos. Se vocês limparem os sufixos, vocês voltam atrás e tentam outra vez. Então vocês vão fazer alterations, regals e anulos, até vocês conseguirem ter uma Weapon rara com dois sufixos. Porquê? Porque a partir do momento de terem dois sufixos, vocês garantidamente se usarem a besta, ela vai trocar um sufixo por um prefixo e vocês vão pegar ali o Soca de Gemes Attack Damage. Isto não vai dar 100% certo, vocês vão ter que repetir o processo até ter uma Weapon que tem apenas um prefixo, que é o Attack Damage de percentagem. Porquê? Porque vocês agora podem fazer Canot Row Prefixo, jogar uma Scoring e ficam com uma base mágica que tem apenas um modificador de Attack Damage. E porquê é que vocês querem voltar para mágico? Porque aqui está o segredo, é que vocês depois, se ela tiver mágico, vocês podem usar imprint nesta base e salvar a Weapon. Para quê? Agora, no processo em seguida, forem fazer todo o craft e o craft da Eras Neira, vocês podem fazer, usar o imprint para recuperar a vossa base Shaper com o Attack Damage e nunca mais vocês vão ter que recraftar o Attack Damage. Portanto, vocês podem usar este processo do imprint, sim ou não. Ou então craftam uma base com o Attack Damage e o processo está terminado. Isto é a vossa opção, mas o negócio do Item Level 75 é muito importante. Porquê? Porque agora que vocês têm a vossa base de Item Level 75, na vossa base de Item Level 80, vocês rolam o Huttless Tab e Level 20. O Eldi Ash dá aqui uma dica que é, se por acaso vocês estiverem a farmar a Yarbass durante muito tempo e tiverem acumulado crafts de Reforged More Likely, guardem, porque vocês podem usar nestas Weapons Mágicas que têm o Huttless de Level mais baixo que não Level 20 e quando vocês usam este craft ele vai regular os mods e vai subir o Tire. Pode subir o Tire. Então, como o Huttless é um craft muito difícil de obter, se vocês rolam o Huttless num Level mais baixo, vocês podem usar o Reforged More Likely da Arbus para tentar pegar o Level 20. Neste momento nós temos uma Imperial Claw Level 75 com Attack Damage e temos uma Elder Claw, item Level 80 com Huttless. Se vocês ainda não desistiram deste craft, vamos então para a parte mais complicada do craft e mais dispendiosa. Vamos lá. Vocês sacrificam a Elder na do Shaper para garantir que vocês ficam com a base de item Level 75 e juntam os dois mods. E agora, quando vocês juntam os dois mods, o que é que pode acontecer? Ficar com os prefixos cheios, e vocês vão juntar dois prefixos, podem ter um terceiro prefixo ou podem ter um prefixo vazio. Os sufixos nesta parte não interessam muito. Porque, lembrando, sempre que vocês tiverem que tratar com os sufixos, vocês podem usar o craft da Arbus, que é Reforce o Fixo mantendo os prefixos. E quando vocês fazem Reforce o Fixo mantendo os prefixos, tem uma probabilidade muito grande de abrir um mod de sufixo. Vocês têm aqui duas opções. Que é, se tiverem sorte, e é o mod de prefixo que veio, que não tinha tag-ataques, vocês facilmente podem removê-lo. Garantidamente. Porquê? Porque se vocês craftarem o Canot Roll Attack Mods, este é o segredo do L de Asho e deste craft. É que, se vocês craftarem o Canot Roll Attack Mods e jogarem uma anula, ele nunca vai remover os dois crafts que vocês querem de prefixo. Porque eles, os dois, têm ataque. Têm ataque de ataque. Então, vocês podem jogar um anulo garantidamente. Agora, é óbvio que, quando vocês jogam um anulo, ele pode remover um sufixo em vez do prefixo. O que vocês têm que fazer é ir usando anulos até remover o prefixo que vocês querem. Recapitulando outra vez, que esta parte é muito importante. Recapitulando. Vocês têm dois prefixos que vocês juntaram com o Awaken e têm um terceiro que não querem. Vocês removem com craft, Canot Roll Attack, e jogam anulo até remover. Se ele tiver tag de ataques, não há nada que vocês podem fazer. A única coisa que vocês podem fazer é jogar anulo, sem segurança. Pode dar merda. E se der merda, vocês botam para trás. Vocês usam o nosso imprint, botam tudo para trás e voltam a craftar tudo de novo. Mas aqui é que está o segredo da base de item level 75. Por quê? Porque vocês já craftarem numa base de item level 75, estão a reduzir o número de mods que podem sair quando ele rola qualquer mod. Então, quando vocês usam a Awaken Endor para juntar as duas weapons, o número de mods que pode sair naquele prefixo é muito menor. Então, isso é a primeira etapa de ajudar a sair aquilo que vocês querem. Ok? Então, vocês fazem este processo de eliminar um prefixo para libertar o mod. Depois, a única coisa que vocês precisam fazer é fazer um slam. Vocês podem fazer um slam do Meg Exalted ou podem fazer um slam do Leo. se vocês tiverem os sufixos todos fechados, garantidamente, ele vai rolar o prefixo e então é uma questão de sorte até pegarem o mais um. Vocês repetem este processo até pegar o mais um. Depois de pegarem o mais um, fechou os prefixos, vamos passar para a terceira fase. Outra dica é que quando vocês, antes de usarem o Leo, vocês têm que garantir que os sufixos estão cheios. Vocês podem craftar um aspecto. Por exemplo, se vocês craftarem um aspecto, se vocês tiverem um sufixo, craftarem com as bestas um aspecto, ele enche outro sufixo. E depois de craftarem qualquer coisa, um mod indesejado na mesa, vocês têm três sufixos e depois quando jogam o slam do Leo ou o Meg Exalted, garantidamente, vai nos prefixos. Ok? Última parte e a parte mais cara ainda, mais difícil ainda, que é que vocês já fecharam nos prefixos e agora têm que trabalhar nos sufixos. Nos sufixos, nós vamos querer pôr três modos de influência, os três com tag de ataques. Ok? Como é que nós vamos começar? Primeira coisa, nós temos que ter um slot de sufixo aberto. Ok? Se não tivermos nesta fase, se não tivermos um sufixo aberto, vocês fazem craft da árvore, rolar sufixo e manter prefixo até liberar um slot. Depois de liberar um slot, vocês fazem prefixo craftar o prefixo cannot be changed e reforçar speed até sair um mod com ataque de speed. Portanto, será o faster attack ou multi-strike. O ideal seria o faster attack. Por quê? Porque o multi-strike, vocês não querem craftar no weapon, eu já falei no vídeo anterior, porque dá para ter uma versão awakened e vocês pegam mais dano. Mas se sair multi-strike, como estamos a falar da parte mais difícil do craft, vocês podem deixar ficar e fazerem com o multi-strike. Porque lembre-se que vocês já tiveram todo o processo anterior que é bastante difícil. Mas aí a opção é bossa. Imaginem que sai faster attacks. Ok, vocês já têm um mod desejado. Faltam dois. Quando vocês usam o reforce speed e sai o faster attacks, ele pode dar um mod, ele pode gerar outros modos com ou sem influência. Se ele der um mod sem influência, vocês podem usar o craft de adicionar o mod com influência tirando o mod sem influência. Ele pega no que não tem influência e põe um com influência. Ok? E vocês tentam fazer este processo para pegar um daqueles modos que vocês querem. Ok? Mantendo, mais uma vez, lembrando que os prefix cannot be change. Então, isto é um processo muito dispendioso de tentativa e erro, sempre com muito investimento de exaltos até vocês pegarem e pegarem o mod que vocês querem. Dá errado, vocês resetam o processo, fazem outra vez o processo de novo e recomeçam. Portanto, é muito investimento aqui. Se tiver dois sufixos vazios ou dois sufixos pretendidos, é só usar augmentation de influência. Portanto, se vocês tiverem o primeiro certo e tiverem dois vazios ou tiverem dois certos de um vazio, augmentation de influência. Ok? E depois saem estes. Agora, mais uma vez, base de item level 75 é importante. Por quê? Reparem que todos estes modos de influência dos sufixos têm item level 75. Vocês só precisam que o item, que o, que o, é pantejar um level 75 para todos a saírem. Então, ela estando item level 75 ela diminui a probabilidade de todos os modos bosta de level mais alto saírem. Isto, quando vocês chegam a esta fase que todos os crafts envolvem muitas eggs altas, o facto da base ser item level 75 vai-vos poupar muito dinheiro e é muito importante e é um grande segredo aqui neste craft. Neste processo final é só tentativa e erro, ok? Se tiverem dois vazios, vocês podem trancar um na mesa de craft com os modificadores maus como Dexter e String como está aqui na imagem e depois fazem um slam para ter mais garantia que vai sair um bom mas depois aqui é só tentativa e erro até conseguirem pegar os três. É óbvio que nesta fase vocês podem ficar contentes apenas com dois sufixos bons e depois craftar qualquer coisa na binge ou podem ficar contentes com dois sufixos, três sufixos mas reparem que nós não estamos a falar aqui no level dos sufixos porque nós estamos a considerar todos a level 20 mas eles podem ser de level 18 pode não ser tão bom mas mesmo assim se vocês conseguirem esta weapon com todos os mods dentro desta lista nós estamos a falar de uma weapon brutal que mesmo a versão mais bosta do weapon estamos a falar de centenas de exalted ou de mirror tier o weapon e que vocês se conseguirem craftar uma destas vocês vão ganhar ainda mais dinheiro fazendo serviço de mirror portanto se qualquer uma coisa destas der errado vocês voltam ao passo inicial e recomeçam então meus amigos isto é um craft muito complexo tem muitas etapas muitas etapas podem dar errado não recomendo para pessoas inexperientes se vocês quiserem vir acompanhar crafts destes passem na live nós estamos sempre tentando fazer coisas destas e aprendendo com novas tentativas portanto nós temos muitos outros vídeos no canal e vamos trazer muitos outros vídeos no canal portanto não se esqueçam de subscrever para seguir para seguir os próximos capítulos da nossa saga de craft espero que tenham gostado espero que tenha ajudado e não se esqueçam também de recomendar o canal aos vossos amigos e vemos aí num próximo vídeo abraço tchau